Boa noite. Sou pagadora, fláguer, jovem, que vão ser desligas e cantificais. Mas outro caso, você é uma escola de menina milagre, não digamos que mais de perfil. Agora, no mundo de quatro anos. Se joga esse contato, volta em Síria, gigante que vai, veja a recortagem. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. a galera do que é agora ele era a área o que é o topo o que a proposta da porta o qual a gente tem que ter um prato no topo do 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 topo o que tem que ficar ação do que a porta que a esquerda Me ensina aí que lixo aí, ô palhaço. Que idiota, cala a boca, deixa de cala a boca. Estava em casa, quando de repente ouvimos um barulho. Aí a gente ficamos afavorados e fomos até a janela ver o que que era. Aí a gente viu três meninos metalheiros baterem um emo. E isso é uma injustiça. Porque é uma injustiça fazer isso com um estilo musical diferente. Estava passando na rua de baixo, onde eu comei a briga. Quando vi três meninos batendo nenhum emo. Eu acho isso uma absurda, porque cada um tem seu estilo. Estamos aqui com um adolescente que não quer ser identificado. Ele foi vítima de bullying, sua própria rua. Como é que foi a situação? Ah, ele estava na voz de causa do EP3, joga um intermédio espírita. Você sabe o motivo de existência vida? Você tem uma ideia? Ah, porque eu tenho um entiônico diferenciado e acho que eles estão contra esse estilo. Que estilo que é esse? Você tem trauma de sair na rua? Não. Mas você não se preocupa em correr o perigo de apanhar novamente? Sim. Fico preocupado às vezes, mas tem que ir para tirar algo. Você acha que o maior preconceito, entre outros estilos musicais, além do M ou o estilo dele, você não consegue identificar? Sim. Acho que isso conta o pagode. Ah, para finalizar, você dá uma liga para as pessoas que sofrem, bullying ou sei lá, qualquer outro tipo de preconceito? Acho que não deve ser ligado, tem que ser, tem que ser igual, tem que ser isso, é isso aí. Muito obrigado pela entrevista, continue saída. Voltamos agora para ficar o jornal. E o outro caso aconteceu na escola de Minas Gerais, mas agora há uma gigante que mais 22 dias. O vídeo não foi divulgado. E os 24 horas já ficamos por aqui. Veja outras notícias em nossos cantores. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E aí Vai que temos aqui ó, esse lixo aqui ó. E aí É ó, palhaço. Que é uma boa noite. Cala a boca, deixa a gente ter uma boca. E aí Estamos aqui com Jéfi. Estamos aqui com Jéfi. Vítima de bullying em sua rua. O que você tá aqui? Ué, que você tá aqui? Que você tá aqui com uma vítima de bullying e chamada Jéfi foi lá. Comente sobre isso que você falou. Ô louco meu, foi dar uma hora? O cara bateu em você nunca? Sério mesmo? Sério mesmo? Mais comum isso? Faz dedicação do grupo. Oi, tá louco. Oi, estamos aqui. Não, agora é sério. Vamos filmar sério agora. Não, parei e faz de novo, vai. Vai fora, deixa eu filmar. Não, deixa eu filmar. Eu que filmo. Deixa eu filmar. Eu não quero se identificar. Mas estamos falando como o Asir. Ah, meu. Eu não quero se identificar se eu estava no nome. Ah, você quer o quê? Boa noite. Continua a gravar. Eu sou uma gravadora para... Aconteceu na escola de Minas Gerais. Agora, com as instituições. O vício não foi divulgado. Não, espera aí, volta. Calma. E o outro caso aconteceu na escola de Minas Gerais. Agora... A gente estava em casa e a gente ouviu um barulho. A gente foi lá fora desesperada ver o que que era. Ah... Ah... Você começou antes. Quando de repente... Você começou antes. Vai de novo. Eu vou falar depois. Estavam passando pelo local. Quando de repente... Estava passando na rua de baixo. Onde ocorreu a briga. Quando de repente... Estava passando na rua de baixo. Onde ocorreu a briga. Quando de repente... Quando de repente não é que bateu nenhum erro. Eu acho que isso é uma vitória. Porque cada um tem o seu estilo. Tudo bem. Comanão. やって kg. Comanão. Na thirsty, своим carné. Comentaria. Eventualmente. E hoje disponemos essas grátis. A gente. Sa夜ai. Assessante. Au. O modo. Hey, teacher, leave them kids alone